Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Denitsu do anime Demon Slayer. Se você gostar do conteúdo, já deixa o like aqui embaixo que ele é muito importante e é de graça e me ajuda bastante aqui no canal. Vou usar hoje um lápis HB2 numa pad para fazer o esboço desse desenho, tá? E uma canetinha Nankin para fazer a base do contorno. Vamos lá então, pessoal. Primeiro passo para esse desenho aqui vai ser fazer um círculo bem grande, até porque o foco é na base do rosto, né? É tipo uma figurinha do anime com o rosto do Zenitsu, tá bom? Círculo inicial pronto aqui então para a gente ter uma base, né? Vou usar agora uma linha no meio, tá? Para dividir aqui a base do meio do rosto do personagem. Vou fazer uma linha embaixo aqui para a região de cima dos olhos e a região debaixo dos olhos, que os olhos vão ser razoavelmente grandes, tá? Não vão ser muito pequenos, não. Vou colocar um círculo mais oval aqui para fazer a primeira base do olho e nesse lado de cá vou colocar um segundo círculo oval também. Temos a marcação então aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, da marcação dos olhos e do rosto, tá? Vou fazer também umas pequenas, uma pequena marcação aqui no meio para marcar a região da primeira marcação do cabelo dele que vai subir. Eu vou fazer uma linha já aqui para cima para deixar demarcar essa região. Colocando uma linha aqui e uma linha já para esse lado de cá também, ó. Para a parte de cá um pouco mais baixa, tá? Feito isso então, eu vou marcar já a região do cabelo, vai ficar mais fácil. Vou colocar uma linha aqui. Descemos um pouquinho mais essa base de cá, ó. Vou fazer uma linha para esse lado aqui de cima, essa parte de cima. Aqui a gente pode subir um pouquinho mais. Colocamos uma descida aqui também, tá? Já vou encaixar a segunda parte da região do cabelo também nesse lado, ó. Lembrando, se você tiver dificuldade no desenho, você pode sempre ir pausando o vídeo, tá? Faça devagarinho aí que você vai conseguir qualquer dúvida, é só você comentar aqui embaixo, pessoal. Use os comentários para tirar as suas dúvidas, beleza? Mas seja específico na dúvida para que eu possa responder vocês aí com mais facilidade, ok? Nessa base de cá, eu vou fazer uma linha aqui em cima também, ó. Vou fazer o encaixe dessa base do restante aqui, né? Da parte do cabelo dele até aqui. Colocamos detalhezinho no lado aqui também. Vou descer um pouquinho mais essa camada. Certo? E vou fazer o encaixe aqui, ó. Por enquanto, nesse lado de cá é isso. Vamos fazer o outro lado, tá? O outro lado é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai fazer a camada aqui no lado, ó. Deixar um pouquinho maior essa parte de cá. Já vou encaixar essa bordinha aqui para fora também. Ok. E inicialmente é isso. Vou fazer agora a base da região do rosto, tá? Que seriam os olhos aqui dentro, né? Com a continuação aqui desse círculo oval, tá? Vou fazer uma linha aqui. Formando uma meia-lua, né? Então a gente pode deixar essa camada já mais grossa um pouquinho, tá? Não fugimos muito do círculo aqui também, né? Nesse lado de cá. Ok. Deixa eu fazer um encaixe aqui. Já vou fazer a mesma coisa nesse outro lado também, tá? Para a gente deixar bem certinho aqui. Certo. Encaixamos aqui nesse lado de cá também. Ok. Vou fazer nessa camada aqui de dentro já a região do detalhe do olho. Também vou deixar uma camada bem longa aqui para a parte da região, vamos dizer assim, do globo ocular. Não chega a ser bem a pupila, né? Porque a pupila vai ser todinha essa parte aqui da região do olho. Encaixamos aqui. Eu vou colocar uma linha no meio, tá? Mais ou menos desse tamanho aqui. Vou fazer mais um encaixe embaixo. Colocamos uma linha embaixo e uma mini curva, vamos dizer assim, ó. Para formar essa partezinha aqui de dentro. Essa parte vai ser mais escura, tá? Essa partezinha aqui. E essa base aqui de cima também vai ser mais escura no desenho, tá? Depois na hora de usar a canetinha nanquinha ali, eu vou estar usando para fazer a parte do contorno aí, certo? Mesmo esquema nesse lado de cá, a gente vai fazer o contorno aqui dessa base do olho para fazer a partezinha aqui da região mesmo do globo ocular dele, né? Então a gente vai encaixar aqui. Seria aquela bolotinha do olho, tá? Vamos fazer a linha no meio novamente. Mesmo esquema. Colocamos a linha no meio. Colocamos a linha embaixo da região aqui do meio, tá? E faz a mini curva também de novo, ó. Passamos o lápis preto aqui, certo? E o lápis aqui também. É para deixar bem demarcadinho, né? E mostrar que essa parte aqui vai ser bem escura mesmo, certo? Feito isso, então, a base dos olhos vão estar quase prontas. Faltou um detalhezinho embaixo que seria a curva debaixo dos olhos. Seria a parte dos cílios de baixo aqui. Só para deixar demarcadinho essa região do círculo do olho, tá? Nessa base de cá, a mesma coisa. A gente vai deixar um encaixe aqui. Certo? Feito isso, então, os olhos prontos, eu vou colocar a base de cima da sobrancelha, tá? Eu vou retocar um pouquinho mais a base do cabelo aqui. Deixar direitinho aqui para vocês, já. Então, vou fazer o encaixe do cabelo até aqui, ó. Deixar bem direitinho mesmo, para vocês saberem onde vai ficar certinho essa região do cabelo. Eu vou colocar as linhas aqui, né? Que formam os detalhes dos fios de cabelo, tá? Pode colocando... Assim como eu estou colocando aqui, pode colocar também no seu desenho. Beleza? Um detalhezinho a mais que dá todo um ar, né? De detalhes aí na base do desenho. Fica bem mais bonito também. Fechar aqui. Descemos essa linha também aqui embaixo. Lembrando, né? Você pode ir pausando o vídeo. Não esquece também de deixar o like, tá? No vídeo que o seu like é muito importante, né? Ajuda, me ajuda bastante aqui no canal para que eu possa continuar gravando vídeos assim, tá? Na parte da sobrancelha, é bem simples. Eu vou colocar uma linha aqui, ó. A gente vai descer um pouco essa base da linha já mais caída aqui embaixo. Certo? Levantamos uma linha para esse lado de cá e colocamos uma segunda já mais aberta. Essa base de cá eu vou trazer aqui para cima. E essa linha vai sair mais ou menos aqui assim, ó. Essa vai ser a base da sobrancelha, tá? Já nesse lado de cá é quase a mesma coisa também. A gente vai fazer um encaixe aqui. Descemos um pouquinho mais. A gente forma aquela mesma linha lá para cima. Leva ela lá em cima de novo. Faz um encaixe aqui no lado. Vamos trazer essa base aqui, ó, aqui. E chegarmos na parte aqui de cima. Certo? Assim a região da sobrancelha já vai estar pronta também, né? Bem simples, tá? Essa linha de cá a gente vai retocar essa região da base aqui, da região do cabelo dele. Mais ou menos assim. Ok? Vou levar essa base um pouco mais acima para fazer o formatinho depois das bordas do cabelo, tá? Fechamos aqui. Vou fazer esse encaixe também. Nesse lado de cá um encaixe maior que a gente vai fazer depois, tá? Vou colocar detalhezinho aqui, né? A base da região dos fios de cabelo. Nesse lado de cá também, ó. Deixando uma menorzinha e uma um pouco maior. Certo. Temos então aqui já a parte de cima da região do cabelo dele pronta, né? Vou fazer a partezinha de baixo do rosto, tá? Nesse lado de cá vou deixar uma camada aqui bem próxima da região do olho. Isso nos dois lados, tá? Mais ou menos assim, ó. Beleza. Vou fazer uma leve curva aqui nesse lado de cá. Formar essa partezinha aqui das bochechas dele, tá? Pelo menos dessa forma aqui. Vou deixar essa camada já um pouco mais aberta e vou descer essa linha aqui, ó. A parte de baixo tende a ser bem arredondada, tá? Fica mais característica aí, né? Característico a parte do shib mesmo, né? Como se fosse um desenho shib, tá? Na verdade ele não é um desenho shib, né? É tipo uma figurinha, mas fica bem destacado aí a parte das bochechas, tá? Vamos colocar uma linha aqui pra formar essa base do cabelo de trás. Já encaixamos a linha aqui em cima também, ó. Beleza. Colocamos mais outra linha aqui. Deixamos esse encaixe de cabelo um pouco mais pra cima. Deixamos assim por enquanto, tá? Já nesse lado de cá é um pouquinho diferente, mas é pouca coisa. Deixa eu fazer um encaixe aqui. Levo essa linha mais aberta. Colocamos outra linha aqui também. E fizemos a mesma coisa. A gente vai levar essa linha lá pra cima também, tá? Por enquanto é isso. Vamos fazer agora a parte da orelha nesse lado de cá, ó. Encaixamos aqui a base da orelhinha dele. Nesse outro lado também a gente faz a mesma coisa, que seria a base da orelha. Certo? Tendo as orelhas prontas aí, agora a gente vai fazer a linha da base da boca, que é bem simples também, tá? Eu vou colocar uma pequena linha assim, mais encurvada mesmo, ó. É uma meia lua bem básica mesmo, tá? Pra fazer a parte aí da região da boca do nosso personagem. Feito a base da boca, então a gente vai fazer agora o restante do cabelo aqui embaixo. Vou colocar uma linha aqui. Leva essa linha já um pouquinho mais angulada, né? A gente vai fazer esse encaixe até mais ou menos aqui assim. Colocamos mais outra linha aqui e vamos fechar essa linha até chegar no final da base da orelha. Colocamos os tracinhos, né? Pra dar aquele detalhezinho na base dos fios de cabelo. Ok? Colocamos a mesma coisa nesse lado de cá também. A gente leva a linha já um pouquinho mais angulada. Encaixamos aqui e mais outra nesse lado de cá, ó. Completamos agora também com a base dos fiozinhos aqui, né? Os detalhes dos fios de cabelo. Certo? Nessa base aqui da borda vai ter a mesma coisa de quantidade também de detalhes, né? Que seria a base das linhas dos fios. Levamos até aqui em cima, certinho. Nesse lado de cá também. Beleza. E mesma coisa aqui, ó. Vai completando essa linha até chegar no final aqui, né? Da borda do cabelo. Nessa parte de cá, pessoal, eu vou deixar essa base aqui um pouquinho mais aberta, tá? Pra definir aqui, né? A parte da região do corte do cabelo. Vamos levar essa linha até aqui em cima. Já vou encaixar essa linha mais ou menos aqui assim. Formar a base de cima ali dos fios de cabelo. Essa parte de trás aqui, ela vai passar pelo ladinho, tá? E vai chegar mais ou menos aqui em cima. Pra gente formar também essa região da base de cima aqui, ó. Ok? Nesse outro lado a gente faz a mesma coisa. Pra levar essa linha já mais aberta. Vamos descendo, subindo na verdade aqui, né? Chegamos aqui no meio, ó. Nessa base aqui da região do meio, a gente vai fazer um encaixe aqui. E vamos finalizar essa partezinha aqui do cantinho do cabelo dele. Certo? Depois disso, então, a gente vai colocar mais alguns detalhes aqui dentro. Vou colocar uma linha aqui. Levo essa linha já mais em diagonal aqui agora. Colocamos mais um traçado aqui pra cima. Fazer aquela divisória do meio do cabelo, né? E mais outra aqui também, ó. Vai ficar super simples, tá? E super bonito o seu desenho, né? Bem fácil e bem simples de fazer. Essa linha de cá, vou deixá-la um pouquinho menos fechada, menos aberta, tá? Mais fechadinha aqui. Fazer um encaixe mais ou menos aqui assim. Beleza? E nesse lado de cá também. Feito isso, então, a base do nosso desenho já vai estar pronta, tá? Eu vou fazer o que agora? Vou usar a canetinha Nankin pra fazer toda essa base do contorno aqui do desenho, né? Pra completar essa nossa figurinha aqui do personagem Zenitsu, tá bom? Se você gostou do conteúdo, quer ver mais vídeos assim como esse, deixa o like aqui embaixo. Seu like, ele é de graça. Me ajuda muito aqui no canal. Não te custa nada. Deixa o like pra continuar ajudando o canal a continuar crescendo, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Se você quer ver mais vídeos assim como esse, comente aqui embaixo qual é o próximo personagem que você quer que eu faça, beleza? Forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!